ELEMENTAR 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 Exceto 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 Quando 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 Salário 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 Fio 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 Criu 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 Redação Redação Servir 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 Aluno 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 Milhão 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 ELEMENTAR Elementar Exceto Exceto Quando Quando Salário Salário Fio Fio Criu Criu Redação Redação Servir Servir Aluno Aluno Mulhão Milhão Dúvida 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 Aventura 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 Honra 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 Média 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 Juiz 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 Média 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 Ingenal Enganar Excelente 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 Duvida Duvida Aventura Aventura Honra Honra Trimestre Trimestre Média Média Juiz Juiz De várias De várias Ainda Ainda Enganar Enganar Excelente 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 Curioso 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 Junt Juntes 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 Oncioso Ocioso 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 Surdo 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 Trabalhos 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 Eletrículo 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 Começar 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 Senhor 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 Roubar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Curioso Curioso Juntes Juntes Ocioso Ocioso Surdo 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 Trabalho 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 Elétrico Elétrico Clicu Em vez Comerco 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 senhor roubar roubar em vez em vez cibonete 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 lacuna 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 médio 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação soldado 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 tiro 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 razão 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 preço 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 Araia 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 Senor 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 Sibonete Sibonete Lacuna Lacuna Médio Médio Quadro Armação Quadro Armação Soldado Soldado Tiro 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 Razão Razão Preço Preço Areia Areia Senor Senor Superfície 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 Perceber 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno A A A A A Sentir 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 Acordado 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 Morto 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 Tender 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 Oceano 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 Partida 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 Superfície Superfície Perceber Perceber Muito pequeno Muito pequeno A A Sentir 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 Acordado 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 Morto Morto Tender 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 Oceano 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 Partida Partida Repetido 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 Inimigo 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 Uniforme 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 Montanha 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 Que diz respeito 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 Aceitar 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 Descobrir 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 Acima 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 Alma 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 Cru 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 Repetir Repetir Inimigo Inimigo Uniforme Uniforme Montanha Montanha Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Aceitar Aceitar Descobrir Descobrir Acima 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 Vela, 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 adormecido, 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 adormecido. Pol, 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 frase, frase, frase. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Falhou. 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 Companheiro. 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 Raiz. 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 União. 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 Nação. 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 Vela. Vela. Adormecido. 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 Pol. Pol. Frase. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Falhou. Falhou. Principalmente. Compo. Companheiro. Seja. conocida. Valence vez. Panilo. Andando. Técnica. Valenceira. Agradec防 мы в Tat depression. Nação Gigante 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 Compartilhar 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 Escriturário 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 Rocha 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 Solgav 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 Torção 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 Possível 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 Lindo 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 Admitem 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 Balanço 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 Gigante Gigante Compartilhar Compartilhar Escriturário Escriturário Rocha Rocha Salgado Salgado Torção Torção Possível 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 Lindo 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 Admitem Admitem Balanço 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 Remover 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 Conversação 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 Campanha 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 Forno Dividir Dividir Propósito 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 Proteger 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 Nível 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 Alarme 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 Exemplo 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 Remover 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 Conversação Conversação Campanha 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 Forno Forno Dividir Dividir Propósito 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 Proteger 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 Nível 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 Alarme 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 Exemplo 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 Efeito Exemplo 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 Estômago Estômago Tampa 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 Amplo 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 Deslizado 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 A principal A principal A principal A principal A principal Costumeiro 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 Educar 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 Sentido 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 Efeito Efeito Estômago Estômago Tampa Tampa Amplo 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 Deslizado 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 A principal A principal Costumeiro 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 Educar 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 Sentido 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 Tacha 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 Experiência 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 Justa 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Riqueza 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 Sem 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 Doença 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 Dobra 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 Grande 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 Rápido 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 Dentro 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 Experiência Experiência Justa Justa Duas vezes Duas vezes Riqueza Riqueza Sem Sem Doença 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 Dobra Dobra Grande Grande Rápido Rápido Dentro Dentro Falso 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 Despertar 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 Comunicar 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 Relaxar. 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 Através. 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 Perigo. 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 Março. 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 Significar. 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 Despertar. Solto. 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 Falso. Despertar. Despertar. Comunicar. Comunicar. Masculino. Masculino. Relaxar. Relaxar. Através. Através. Perigo. Perigo. Março. Março. Significar. Significar. Solto. 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 Resposta. 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 Cruz. 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 Etrás. Etrás. Atrás Atrás Funcionários 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 Clima 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 Acidente 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 Militares 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 Conectares Conectares Comunitar Comunitar Desenvolve 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 De fato De fato De fato De fato Resposta Resposta Cruz Cruz Atrás Atrás Funcionários Funcionários Clima Clima Acidente 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 Militares Militares Comunitar 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 Desenvolve Desenvolve De fato De fato História 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 Elogiu 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 Comércio 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 Adicionar 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 Lá 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 Imposto 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Gritares 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 Respeito 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 Solitario 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 História 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 Elogio Elogio Comércio Comércio Adicionar Adicionar Lá Lá Imposto 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 Algum lugar Algum lugar Gritar Gritar Respeito 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 Folha Ariã 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 Enquanto 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 Seu 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 Operar 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 Tesouro 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 Exercício 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 Já 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 Informar 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 Estrutura 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 Folha Área Área Enquanto Enquanto Seu Seu Operar Operar Tesouro Tesouro Exercício Exercício Já 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 Informar Informar Estrutura 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 Abaixo 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 Diário 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 Cidadão 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 Reclamar 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 Padronizar 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Juventude 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 Troca 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 Todo 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 Lama 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 Abaixo Abaixo Diário Diário Cidadão Reclamar Reclamar Padronizar Padronizar Célula Célula Juventude Juventude Troca Troca Todo Todo Lama Lama Importam 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 Conduzir 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 Trovão 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 Continuar 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 Segue 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 Aldeia 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 Público 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 Amizade 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 Inseto 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 TRATAR IMPORTAM IMPORTAM CONDUZIR CONDUZIR TRUVÃO TRUVÃO CONTINUAR CONTINUAR SEGUE SEGUE ALDEIA ALDEIA PÚBLICO PÚBLICO AMIZADE AMIZADE INSETO INSETO TRATAR TRATAR COMPETIR 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 VIAGEM 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 Maconha Embruso 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 Prática 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 Consultório 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 Graduado 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 Piloto 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 Depressivo 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 Competir Competir Viagem Viagem Concha Concha Maconha Maconha Embrulho Embrulho Prática Prática Consultório Graduado Graduado Piloto Piloto Depressivo Depressivo Queimar 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 Ansioso 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 Culpa 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 Difícilmente. Difícilmente. Diligente. 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 romântico aplique Curażej. 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 Pekoc. 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 Queimar. Queimar. Ansioso. Ansioso. Culpa. Culpa. Em dobro. Em dobro. Dificilmente. Dificilmente. Diligente. Diligente. Romântico. 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 Aplique. Aplique. Coragem. Coragem. Pacote. Pacote. Discutir. 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 Vizinho. 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 gesto. 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 Propriedade. 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 Melhares. 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 Difundido. Difundido 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 Colina 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 Salve 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 Em 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 Comunidade 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 Discutir Discutir Vizinho 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 Gesto 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 Propriedade Propriedade Melhores Melhores Difundido 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 Colina 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 Salve 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 Em 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 Comunidade 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 Perfeito 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 Horror 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 é sim sendo é sim sendo é sim sendo é sim sendo talvez 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 lavanderia 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 igual 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 caridade 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 ra-bo 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 Rabo. Muito. 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 Educavam. 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 Perfeito. Perfeito. Horror. Horror. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Talvez. Talvez. Lavenderia. Lavenderia. Igual. Igual. Caridade. 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 Rabo. Rabo. Muito. Muito. Educado. 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 Personalizadas. 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 Ladra-o. Ladra-o. Ladra-o, ladra-o, batida, 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 ilha, ilha. Ilha, ilha, fisica, 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 estranho. Estranho, estranho, estranho. Faculdade, faculdade, faculdade. Vaso, vaso, vaso. Impressionar. 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 Confundir. 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 Personalizadas. Personalizadas. Ladra-o, 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 batida, 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 ilha, ilha. Fisica. 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 Estranho. 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 Faculdade. 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 Vaso. Vaso. Impressionar. Impressionar. Confundir. Confundir. Júnior. 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 MASTIGAS 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 MOMENTO 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 LOUCO 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 LÓGICO 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 TRUQUE 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 LÍNGUA 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 R Casamento 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 Aparecer 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 Júnior Júnior Mastigar Mastigar Momento Momento Louco Louco Lógico Lógico Truque Truque Língua 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 Erro Erro Casamento Casamento Aparecer 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pó 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 Deserto 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 Jornal 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 Convidado 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 Prazo 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 Solta 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Departamento 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 Espero 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 Lidar com Lidar com Pó 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 Deserto 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 Jornal Jornal Convidado Co representation Convidado Convidado Departamento Departamento Espero Espero Aceita 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 Abençoe 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 Inferno 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 chão multidão 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 rico 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 tribunal 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 pete tribunal 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 lib�ю Certo Aceita Aceita Abençoe Abençoe Inferno Inferno Chão Multidão Multidão Rico Rico Tribunal Tribunal Dor Dor Limora Limora Certo Certo Planeta 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 Dives Dives Devo 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 Arrumado 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 de sombra de sombra de sombra poder 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 tal 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 cancelar 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 arma 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 inteligente 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 Machucar Planeta Planeta Devo Devo Arrumado Arrumado Sombra Sombra Poder Poder Tal Tal Cancelar Arrumado Arrumado Inteligente Inteligente Machucar Machucar Possivelmente 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 Líquido 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 Animado 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 Século 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 Facto 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 Empresa 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 Complicado 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 Derrota 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 Palácio 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 Querida 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 Possivelmente Possivelmente Líquido Líquido Animado Animado Século Século Facto 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 Empresa Empresa Complicado Complicado Derrota 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 Palácio Palácio Querida Querida Equilibrar 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 Forma Perdoar Perdoar Cansado Cansado O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Proveja 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 Especial 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 Imagina 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 Carregar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Equilibrar 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 Forma Forma Perdoar Perdoar Cansado Cansado O suficiente Proveja Proveja Especial Especial Imagina Imagina Carregar Carregar Além disso Além disso Vantagem 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 Amegrontar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Esforço 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 Real 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 Guerra 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 Promessa 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 Surpresa 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 Agulha 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 Início 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 Vantagem 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 Amedrontar Amedrontar Em voz alta Em voz alta Em voz alta Esforço 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 Real 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 Guerra Guerra Terra Droga Com 선물 Sul Desiastro Abel Agulha Em voz alta Início Objetivo 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 Habilidade 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Emprestar 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 Reduzir 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 Carpinteiro CARPINTAIRO 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 Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Trigo 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 Levantar 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 Nós 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 Objetivo Objetivo Habilidade Habilidade Em Linha Rita Em Linha Rita Emprestar Emprestar Reduzir 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 Carpinteiro 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 Trigo 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 Levantar 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 Nós Nós Calor Calor Caloroso 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 Remédio 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 Ferro 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 Crescer 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 Liberar 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 Sentindo-me 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 Dívida 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 Ninguém 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 Escravo 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 Preguiçoso 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 Caloroso Caloroso Remédio Remédio Ferro Ferro Cresceres Liberar Liberar Sentindo-me Sentindo-me Dívida Dívida Ninguém 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 Escravo Escravo Preguiçoso Preguiçoso OU 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 Reunçar 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 Lidar 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 Fundo 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 Local 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 cobra Pet Pousado 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 Aposta 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 Atac 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 O O Solo Solo Transmissão Transmissão Reunçar Reunçar Lidar Lidar Fundo Fundo Local Local Posada Posada Aposta Aposta Ataque 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 Voz 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 Costa 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 Futuro 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 Falta 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 Multiplicar 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 Faz 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 Recuperar 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 Adulto 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 Vista 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 Capítulo 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 Voz Voz Costa Costa Futuro Futuro Falta Falta Multiplicar 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 Faz Faz Recuperar 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 Adulto Adulto Lista 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 Capítulo 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 Tens Numear 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 Cerebro Cérebro. 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 Preparar. 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 Liberdade. 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 Semente. 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 Mente. 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 Classificação. Classificação 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 Examinar 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 Poção 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 Documento 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 Nomear Nomear Cerebro Cerebro Preparar Preparar Liberdade Liberdade Semente Semente Mente Mente Classificação Classificação Examinar Examinar Poção Poção Documento 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 Vista 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 Providenciar 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 Tozinho 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Complex 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 Roda 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 Grosseiro 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 Bocejar 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 Marinha 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 Concertar 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 Vista 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 Providenciar Providenciar Tozinho Tozinho Confiar Confiar em Confiar em Confiar em Complexo 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 Roda Roda Grosseiro 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 Consertar Batalha 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Perder-se 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 Peso 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 Gremática Gremática Gramática Gramática Médicum 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 Movimento 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 Aze 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 MÉDICO CALOR CALOR MOVIMENTO MOVIMENTO ASA ASA MAÇANTE MAÇANTE POUCO 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 EVITAR 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 TRAVESSEIRO 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 Visão 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 Debaixo 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 Desapontado 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 Expressar 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 Escalar 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 Vermelho 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 Ângulo 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 Pouco Pouco Evitar Evitar Travesseiro Travesseiro Visão 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 Debaixo Debaixo Desapontado Desapontado Amigo Expressar 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 Escalar 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 Vermelho Vermelho Ângulo Ângulo Confortável 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 Nunca 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 Tímido 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 Honesto 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 Respiração 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 Trilho 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 Suceder 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 Unho 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 Repolho 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 Cultura 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 Confortável Confortável Nunca Tímido Tímido Honesto Honesto Respiração Respiração Trilho Trilho Suceder Suceder Nenhum 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 Repolho Repolho Cultura Cultura Excavação 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 Anunciar Anunciar. 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 Enterrar. 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 Droga. 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 Prejuízo. 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 Rezuntado. 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 Pot. 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 Semiente. 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 Charme 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 Vários 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 Excavação Excavação Anunciar Anunciar Enterrar Enterrar Droga Prejuízo Prejuízo Resultado Resultado Pote Pote Semente Semente Charme Charme Vários 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 Corrigir 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 RECIOSO 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 RELAÇÃO 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 BRILHO 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 BATO PAPO BATO PAPO BATO PAPO BATO PAPO GROSSO 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 RELAÇÃO 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 LUTTA 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 MOBÍLIA 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 CORRIGIR CORRIGIR RELAÇÃO 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 Em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, retorna, retorna, retorna. Espaço Concurso 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 Grau 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 Tecnologia 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 Difícil 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 Polo Trabalhos 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 Universidade 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 Em vez de, em vez de, em vez de, retorna, retorna. Campeonato Certa Trabalhos Tecnologia Cabo Coca Tecnologia Difícil Difícil Polo Polo Trabalhos Trabalhos Universidade Universidade Provista 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 Talento 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 Castelo 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 Arco 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 Unha 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 Quadra 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 Estúpido Estúpido Adiante 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 Farinha 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 Sveir 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 Revista Revista Talento Talento Castelo Arco 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 Unha Unha Quadra Quadra Estúpido 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 Adiante Adiante Farinha 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 Sveir 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 Obedecer 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 Região 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 Dobrar 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 Vista 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 Templo 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 Entrada 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 Verdade 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 Golpe 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 Fundição 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 Legal 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 Obedecer 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 Região 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 Dobrar Dobrar Lista Lista Templo Templo Entrada Entrada Verdade Verdade Golpe Golpe Fundição Fundição Legal Legal Cintura 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 Fluxo Diminuir 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 Relativo 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 Silêncio 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 Corredor 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 Guia 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 Lançar 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 Anjo 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro. Cintura. Cintura. Fluxo. Fluxo. Diminuir. Diminuir. Relativo. Relativo. Silêncio. Silêncio. Corredor. Corredor. Guia. Guia. Lançar. Lançar. Anjo. Anjo. Com um ouro. Com um ouro. Interesse. 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 Parece. 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 Até 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 Importante 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 Problema 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 Ferramenta 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 Plano 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 Menor 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 Meio Ambiente Orgulhoso 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 Interesse 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 Parece 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 Até Até Importante 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 Problema 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 Ferramenta 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 Aldera Plano Plano. Menor. Menor. Meio ambiente. Meio ambiente. Orgulhoso. Orgulhoso. Mordida. 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 Comparecer. 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 Subir. 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 Poema. 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 Conjunto. 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 Adolescente. 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 Sólido. 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 Apesar. 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 Diferente. 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 Entre. 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 Mordida. Mordida. Comparecer. Mordida. Mordida. Comparecer Subir Subir Poema Poema Conjunto Conjunto Adolescente Adolescente Solidou Solidou Apesar Apesar Diferente Diferente Entre Entre Morango 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 Decidir 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 Bastante 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 Manga 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 Lixo 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 Altura 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 Onze 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 Solteiro 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 Ferver. Pressione. 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 Morango. Morango. Decidir. Decidir. Bastante. Bastante. Manga. Manga. Lixo. Lixo. Altura. Altura. Onde. Onde. Solteiro. Solteiro. Ferver. Ferver. Pressione. Pressione. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Hospedeiro. 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 Pertencer 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 Contato 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 Alvorecer 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Vásico 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 Ganho 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 Necessário 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 Ninho 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Hospedeiro Hospedeiro Pertencer 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 Contato 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 Alvorecer Alvorecer Pedir emprestado Pedir emprestado Básico Básico Ganho Ganho Necessário Ninho Ninho Exército 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 Com 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 Apertais 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 Carteira 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 Maravilha 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 Sociedade 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 11 Tempestade 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 Cebola 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 Experimentar 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 Desejo 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 Exército Exército Com Com Apertar 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 Carteira Carteira Maravilha 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 Sociedade Sociedade Tempestade Tempestade Cebola Cebola Experimentar Experimentar Desejo Desejo Campo 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 Registro 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 Capaz 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 Névoa 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 Temperatura Comprimido 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 Reparar 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 Tarefa 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 Antigo 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 Campo Campo Registro Registro Capaz Capaz Névoa Névoa Amostra Amostra Temperatura Temperatura Comprimido 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 Antigo Acho Conquistar 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 Fronteira 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 Prémio 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 Fócu 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 Sofra 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 Fium 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 Hábito Feliz 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 Produzir 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 Acho Acho Conquistar Conquistar Fronteira Fronteira Prêmio Prêmio Foco Foco Sofra Sofra Film Film Hábito 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 Feliz Feliz Produzir Produzir Maneira 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 Salto 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 Culpado 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 Tosso Tosso Culpado Tosso Culpado Valor 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 picante 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 joalharia 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 marca 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 capital capitão 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 maneira maneira salto salto culpado culpado desafio desafio tosse tosse valor 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 picante 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 joalharia joalharia marca 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 capitão 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 pele 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 e 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 especialmente 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 Escopo 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 Peça 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 Sair 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 Lei 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 Ordem 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 Sair 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 Natureza Pele Pele Explicar Explicar Especialmente 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 Escopo 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 Sair 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 Netureza Netureza